Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é o Wilson, esse é o Passagem para Quatro e hoje a gente vai mostrar para vocês mais uma casa e dessa vez em Ocoi. Uma região super bem localizada, uma região que a gente está namorando há um bom tempo já. Então vem com a gente, que esse é o Passagem para Quatro. E olha quem está comigo aqui. Olá. A Vivi, ela de novo. E a gente veio olhar uma casa aqui em Ocoi. E eu quero mostrar para vocês que tem uma surpresinha. Vamos lá, Vivi? Vamos lá. Então vamos nessa. Então olha lá, gente. Primeira coisa, tem uma portona vermelha aqui que eu já gostei. Eu gosto das portas de cores diferentes. Na hora que a gente entra aqui, né, Vivi? Tem um bom espaço. Sim. Tem um espaço na lareira. Aqui em Orlando tem dias mais friozinhos, dá para a gente usar a lareira. Não é? É verdade. Por exemplo, agora que a gente está no inverno, fizeram os dias mais gelados. E olha só, bem datado isso aqui, hein, gente? Olha. Tem um monte de fio aqui em cima também. Mas eu acho interessante. Dá para fazer alguma coisa bem legal aqui, né, Vivi? Dá. Aqui o pé direito é bem alto. Então com uma reforma, pintura, a gente consegue ver um futuro bem legal nessa casa. É legal. Ó, o piso é um piso já bem mais antigo. A gente teria que trocar, né? Ele já está bem desgastadinho. Aqui já tem um outro tipo de piso, olha, que seria uma salinha de jantar, né? Então aqui já tem um piso um pouco diferente. A gente também não curte muito. E aqui é a cozinha, olha. Vou vir um pouquinho para trás para vocês terem uma ideia. Aqui é a cozinha. Está faltando aqui a geladeira. Não tem, né? Isso aqui a gente também já não iria gostar muito. Teria que mexer. Os móveis parecem que tem um pouco de umidade embaixo, olha. Está vendo, gente? Aqui, ó, bem detonado, olha. Isso aqui já teria que trocar. Tem uns armáriozinhos aqui bons que acho que daria para aproveitar. Uma pintura, né? Aqui tem uma ilha boa. Ai, a Juliana não viu isso aqui. Ela ia gostar. Tem um tamanho bom. Ela adora desses grandes assim. A pia é bem boa. Tem um espaço bem legal. A máquina também já parece meio antiga. Meio antiga, já está bem detonada, né? Vamos ver. Fogão. É, também é antigo, mas está bem conservado. O forno, olha, parece novo. Bem limpinho, né? Micro-ondas aqui. Tá, ok. Não é mais moderno, mas está legal. Está jóia aqui. Aqui tem até uma adega, ó, gente. Ó, que legal. Difícil a gente ver a adega aqui nas casas, né? E essa casa aqui em Ocoi, ela está em um condomínio muito bom, né, Vivi? Você quer falar um pouquinho dessa região? Esse condomínio aqui, ele é fechado, né? Ele tem portaria. É um condomínio bem tranquilo também. Uma localização excelente. Está perto das rodovias, então, para qualquer lado que você vai, você consegue uma rodovia pedagiada. Então, é super rápido para a Silocoma ver na região de Orlando. É, eu gosto bastante dessa região aqui, porque ela é vizinha de um Indermir, pertinho de um Intergarden. Fácil acesso para você ir para o centro de Orlando. Tem rodovias aqui em volta, então, particularmente, é uma região que eu gosto bastante. Vamos continuar olhando a casa, então? Vamos para o lado de cá. Saindo da cozinha, a gente entrou por lá, né? A gente veio por lá, a gente fez essa volta aqui. A gente foi lá na cozinha. Para o lado de cá é a lavanderia. Talvez não seja o mais legal em termos de lavanderia, né? Porque uma máquina fica de um lado e a outra fica do outro. Fica um espaço meio apertado aqui, né? Mas, ok, dá para se virar. A gente não precisa de uma lavanderia tão grande. E aqui é a garagem. Olha quem está lá. Olha quem está lá. Aqui é a garagem. Olha, tem um espaço bom de garagem. Uma garagem boa. Ah, tem uma geladeira aqui, agora que eu vi. Tem uma geladeira do lado de cá. As máquinas estão ali. Tem até uma bancada aqui que dá para fazer alguma invenção, fazer alguma moda aqui, mexer com alguma coisa de manutenção. Tirar isso tudo fora, está horrível. É, não sei não se é tão fácil assim tirar, mas tudo bem. Agora que eu reparei que tinha umas manchonas ali também. É. Como é perto do ar-condicionado, pode ser algum vazamento da tubulação do ar. Do ar, né? Do ar, né? É. Aqui parece bem mais manchado, aqui também. O aparelho também não é muito novo, né? Pelo jeito. Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. O importante, sempre que a gente compra uma casa antiga aqui, é fazer a inspeção. Qualquer casa usada, até a casa nova, tem pessoas que optam para fazer a inspeção. Então ele vai olhar todos os pontos estruturais, ar-condicionado, boiler, para ver se tem alguma coisa que precisa ser trocada. Então isso é bem importante. Legal. A gente até tem um vídeo no canal onde a gente fez uma inspeção em uma das casas que a gente estava interessado. Então se você não viu ainda, confere aqui no canal. Gente, gostei muito da casa. Ela tem o pé direito alto, que é um ótimo requisito. Tem que tirar tudo quanto é armário, rodapé e piso, porque está tudo estragado. Mas isso é cosmético. Na maioria das casas que a gente olha, a gente provavelmente faria alguma coisa desse tipo. Então isso não é um problema. Agora, casa dos anos 90, gente, por quê? Por que fazer tanto nicho? Eu gostei ali. Por que esse negócio? Eu achei bonito, Juliana. Você não gostou? Você parou lá dos anos 90. Eu gostei também. Porque esses nichos é tudo daquela época. Dá para esconder os fios lá. Bem, bem legal. Gostei. E essa cozinha, você mostrou os detalhes? Qual detalhe que você quer mostrar? Mostrei meio geral. Ah, não. Mas isso... Que casa que não tem, né? Uma gambi dela aqui. Nossa, uma gambi bonita dessa. Uma gambiarrazinha dessa. Essa cozinha tinha que ir abaixo. Includir ela. Agora, qual que é a coisa boa? Como diz a Isadora, tira essas paredes daqui, né mãe? Vamos tirar essas paredes daqui. Ficou feio. Mas essa daqui... Como é que é, Isa? Ficou muito feio. Por que que ficou feio, Isa? Porque, tipo, se você quiser fazer alguma coisa, você tem que abrir. Tem que abrir a porta para fazer. E já que eu esqueço tudo, você vai ficar abrindo isso umas mil vezes. É, é verdade. Tem razão. Agora, isso aqui eu gostei. Isso aqui pode ficar. É, isso eu gostei. É difícil a gente ver a adega aqui nas casas, né? É, mas essa pode ficar. É bem raro. Tá liberada. Bem raro a gente ver. Então, vamos continuar mostrando. Vamos lá nos quartos agora. Aqui é a entrada da casa, né? Que a gente veio por aqui. Aí, do lado de cá, já do lado direito. Tem isso aqui que não dá para entender muito bem o que que é. Se é um altar. Não entendi. Não entendi. Aqui é o primeiro quarto. Podem ver que ele está em uma cor bem esquisitinha, né? Não é muito grande. Olha o piso quanto está, gente. Tem umas manchas. Tem umas partes que estão meio soltas. Tá vendo? Olha. Do lado de lado. Dando uma visão aqui para vocês. Já está meio escuro. Então, perdoem aí se não ficou com a super imagem, tá? E aqui tem um armarinho que é bom, né? Para guardar toalha e tudo mais. Fica bom. O banheiro, eu gostei bastante desse banheiro aqui que está entre os quartos, ó. Tem um móvel. Até que deixar esse móvel, a pedra não me agrada muito, mas ok. Dá para conviver com ela. Um espelhinho bom aqui. A banheirinha, né? Tão famosa. E um assento. Eu gostei dessa caixa meio quadrada. Um pouco diferente, né? Gostei. Esse banheiro me agradou bastante. Eu gostei dele. E para o lado de cá, o outro quarto, gente. Na hora que você entra aqui, você dá de cara com esse quarto. Ele está pintado de preto, né? Eu não gostei desse detalhe. Tem uma, tipo, uma escrivaninha ali já pronta, né? Um mini escritóriozinho. Bem bom. Gostei do quarto. Ó, tem uma vista aqui da rua. Ó, pôr do sol lá, que bonito. Legal, né? Então, vamos lá para o outro lado. Depois eu vou mostrar a surpresa para vocês. Ah, não vou mostrar a surpresa aqui, não. Não vou mostrar a surpresa aqui, não. Está lá fora. E olha, essa é a suíte principal. Mostra aqui, ó. Mostra aqui o que eu falei que tem que trocar tudo. Olha aqui. Olha aqui, gente. Devia ter algum cachorrinho pequenininho, ó. E ele carcumia tudo aqui em volta, tá vendo? E fazia xixi no piso. E fazia xixi no piso. Está com cheiro forte de xixi, né? Inclusive lá no banheiro, agora que eu vi que está bem... Não, está tudo estragado. Ó, esse banheiro aqui teria que mexer bastante, né? Tem que tirar isso tudo, trocar isso tudo. Trocar isso tudo aí, né? Aqui, isso aqui é bem barato. Você vai lá no... Loews. Home Depot, Loews, essas lojas. Você compra isso aqui, você troca. É, você mesmo consegue trocar. Porque isso é fácil de achar. Mas essa banheira aqui é um espaço legal. Aí eu tiro essa e coloco uma de pezinho bem bonita, igual a gente tem lá no Brasil. E eu gostei disso aqui. Sério? Eu tiraria só um pouco disso aqui para entrar mais claridade. Mas o espaço é bom, ó. É bem grande. Gente, você está tomando banho, mãe. O espaço é bem bom. É, mas eu não sei. Eu sou meio desconfiado. Mas sai água. Podia ser do outro lado, né? Pra cá. É, também acho. Mas sai água tudo. Mas é bom. Também acho. Gostei. Aquilo ali, ó. Nós estamos ficando velho, é ótimo. Sério, né? Não, não gostei, gente. Isso aqui eu confesso para vocês que eu não gostei dessa parte. Aqui, ele quer negar. Nós estamos ficando velho. A gente vai começar a precisar disso aqui. Ainda não precisa de barra, não. Mas um assento já ajuda, tá? Vai, vai. E aqui fica o quê? O closet. Eu não gosto de closet para dentro do quarto. Aqui fica o closet, gente. Para dentro do quarto, não. Para dentro do banheiro, né? No banheiro. E eu achei pequeno. Sinceramente, eu achei bem pequeno esse espaço aqui do closet. E eu também não gosto do closet no banheiro. Por causa da questão da umidade, das roupas e tal, eu não curto. Eu não gostei desse detalhe aqui também, tá? Ó, a banheira aqui me ensina para vocês. Ó, o que eu gosto, ó. Falta uma porta nesse banheiro, ó. É verdade, hein? Tem que ficar escuro. Mas também não deve ser difícil colocar, né? Não, não deve ser difícil colocar. O problema vai abrir para onde? Ele tem que abrir para cá. É. É. É verdade, quero ver. Uma banho de cima. Aí lascou, hein? Por quê? Porque a umidade toda desse banheiro vai para dentro do quarto. É verdade. Isso que não é legal. Vamos continuar mostrando aqui a suíte, então. A suíte não é muito grande. Não, não é muito grande, né? Esse espaço não é muito grande, não. Eu gosto das janelas, assim, eu acho bonito. Bota. Com esse detalhe, assim, ó. Uma porta ali vai ficar bonito. Fechadinho, assim. Agora eu não sei como é que ela funciona. Ah, só assim, ó. Puxa do lado. Gostei disso. Você gostou? É estímulo. Ela está meio, meio... É, ela está meio estragada já. Está meio... Terei que trocar, né? Isso aqui também é de... Gente, é PVC. É PVC. Legal, eu gostei do material. Primeira vez que eu vejo assim. Bem legal esse material. Eu não gosto do telhado nesse estilo, assim, sabe? Com descaída. Você viu os detalhes do telhado? Do teto? Ó, gente, não sei se vai dar para mostrar aqui na imagem para vocês. Mas tem umas imagens aqui, assim, de infiltração, né? Então isso aqui já preocuparia a gente. Ah, isso aí é... É, dizia ter uma TV pendurada, alguma coisa aí, né? E vamos mostrar lá fora a grande surpresa? Vamos lá, vamos lá. Você vai apresentar, Isa? Sim. Então mostra aí para a galera o que que é. Apresentando a piscina. Tem uma piscina, gente. Olha que legal. Tem uma piscininha aqui. Não é uma piscina muito grande, mas uma piscina bem legalzinha. Ó, tem um espacinho aqui na área de fora. Uma... Esqueci o nome em português. É uma fountain. Ah, uma fountain. É? Uma fonte? É. Ah, legal. Ó, a Luísa está mexendo no celular. Ela quase não falou com vocês hoje. Dá oi para a galera aí. Oi. E olha aqui, ó. Desse lado tem uma TV super moderna, ó. Tá vendo? Olha aqui. Tem uma bancadinha aqui que eu não entendi muito bem também o sentido dela. Mas é legal. Gostei desse espaço aqui. Achei bem legal. Você gostou, não? Nossa, achei ótimo. Aqui dá para fazer um churras bem do bom. Bem legal, né? Essa estrutura está bem boa, ó. Das telinhas aqui está bem legal. Bem conservada. Tem um terreninho ali para trás, ó. Tem um terreninho aqui para trás. Bem joia também. Ó, a tela está bem conservada. O terreno tem um banquinho ali. E a rua, em uma das ruas do condomínio, passa ali, né? E tem um terreno aqui em volta, do lado. Vamos ver se consigo sair por aqui para mostrar para vocês. Tem um pé de alguma coisa aqui, que eu não sei o que é. Você é pé de alguma fruta? Não tem fruta nenhuma pendurada. Não tem nenhuma, não. Não, né? Olha, tem um terreninho aqui em volta. O telhado a gente está imaginando que tem algum tipo de infiltração. Está bem sujo também. Tem que trocar isso. O telhado tem que trocar. É, o telhado teria que trocar mesmo, né? Aparelho aqui de ar-condicionado. Ar-condicionado pode ser que eu vou trocar também. É. É, aqui a gente já tem que contabilizar isso. Que deve ter que trocar telhado, deve ter que trocar ar-condicionado. Tem que fazer... Tem que destruir umas paredes. Tem que destruir umas paredes, como diz a Isadora. Tem que fazer toda a cozinha. Piso, rodapé, tudo. Então aqui precisa de um makeover, galera. E, ó, tem esse acesso aqui. E essa é a frente da casa, ó. Para a gente mostrar para vocês aqui. Olha lá. Está vendo? É bonita. Eu gostei. Achei legal. Achei que tem um bom espaço. Tem um terreninho aqui do outro lado também, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Tem um terreninho aqui. Não tem cerca com o vizinho nem nada, né? Mas tem um terreno bom até o final lá. Gostei. O telhado não é muito novo, não. Teria que mexer. Ó, galera. Vou mostrar uns detalhes que a gente viu aqui do telhado, ó. Está vendo? Deve ser algum tipo de infiltração aqui. Está vendo? E lá dentro da casa, vocês viram que tem algumas manchas, né? E olha aqui também o que a gente viu desse lado. Por isso que telhado é um item que você tem que prestar muita atenção aqui quando você for procurar uma casa. Porque ele é extremamente caro. E olha só. Essa árvore cresceu aqui do lado e provavelmente ela detonou uma parte do telhado. Que é essa partezinha aqui, ó. Olha só. Isso aqui está totalmente podre, ó. Está vendo? E aí entra bicho e a árvore vai forçando o telhado, né? E vai destruindo toda a estrutura. Por isso que lá dentro tem bastante umidade, né? Em cima do telhado. Porque por causa dessas coisas a água vai penetrando. Ela entra numa frestinha e ela vai percolando pela casa, né? Então tem que ficar atento nisso. Bom, gente. Falar alguns detalhes aqui da casa para vocês. Ó, estou com uma cola aqui. A casa é três quartos, dois banheiros. Tem 1.707 square feet. Que equivale a mais ou menos 159 metros quadrados, né? O total da área é 3.133. Dá 291 metros quadrados. E o valor dessa casa aqui é 425 mil dólares. E essa casa foi construída em 1992. Então a gente gostou bastante da casa. Esperamos que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, já deem um like aí nesse vídeo. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí